Galera, com todo o respeito, não vou vir mais a pé pra cá. Essa é a minha primeira viagem internacional. Jamais fingirei costume, é pra fazer escândalo mesmo. E eu tô aqui porque eu fui uma das 30 jornalistas selecionadas. Jornalistas, tá? De todos os gêneros, de todos os lugares do mundo. Pra fazer um mini curso na Columbia University, focado em primeira infância e cuidadores de crianças. Só daí já começa a questão, né? Porque quem cuida de criança pode ser qualquer pessoa, não só pais e mães. Mas uma família extensa, enfim, uma comunidade. Pelo menos é o que a gente espera que seja, né? Uma tarefa coletiva. E nós, jornalistas, precisamos nos atentar à importância que a primeira infância tem pra vida inteira. Sabe? Isso basicamente define quem você se torna depois. E como vários assuntos sociais afetam as infâncias. É dessa vez, né? Já demonstrando sinais de cansaço, eu não deixei separado qual é o look do dia. Mas eu sei qual é. Vamos catar aqui, então. Eu escolhi um look que é majoritariamente monocromático com um detalhe que vai torná-lo color block, que é um cinto. É um look monocromático azul com detalhe de um cinto amarelo que tem que aparecer agora. Apareceu? Hoje, além de ter os painéis e mesas redondas e momentos de interação em grupo no curso, A gente também tem ao final do dia, se tudo der certo, se não chover, um passeio de barco noturno por Nova York. As chances desse passeio não acontecer são grandes, tá? Porque aqui a previsão do tempo é muito previsível, tipo, não, não é previsível, mas enfim. É muito... bate com as expectativas. E infelizmente a chuva tá concentrada pra noite de hoje. Eu tô bem triste. Talvez se esse passeio for cancelado, eu mesma vou... Volto ao Brooklyn pra ter essa visão noturna da cidade que eu realmente não tive. Mas vamos lá. Hoje eu vou vestir essa blusa aqui, azul, com essa calça, pantalona, azul também. Eu sei que ela não tá aparecendo toda agora. Depois, quando eu tirar uma foto na vertical, vocês veem junto com esse cinto. E por conta do passeio de barco, como é que vai funcionar a dinâmica? Exatamente como funcionou ontem em termos de vestimento. Socialmente, em espaços com aquecedor, eu vou estar usando esse blazer aqui. Que é bege. Tá com cheirinho de amaciante, por causa de ontem que eu passei, né? Me virei. E quando for rua, frio intenso, ou até mesmo o barco, tá aqui o meu casaco de frio, com aquela camadazinha que suporta um pouquinho de chuva. E, bem, a previsão, a mínima de hoje, é de 6 graus, com sensação térmica de menos 1. Aparentemente, será o dia mais frio da viagem. E pra acompanhar essa coisa de frio intenso e chuva, eu vou usar a minha bota térmica. Essa aqui é uma bota que suporta uma certa amplitude térmica. Então, mesmo em dias acima de... Assim, em dias por volta de 10 graus, não é insuportável usá-la. Mas quando as temperaturas ficam próximas ou um pouquinho abaixo de zero, ele também é agradável. Então, é por isso que eu vou usar. E existe aqui também uma certa camada de tolerância à chuva. Vou ficar enganando o estômago com essa torradinha, porque daqui a pouco, às 7 e tal da manhã, o nosso grupinho de pessoas que decidiram caminhar vai se juntar lá embaixo no lobby. Lá embaixo no lobby do hotel. E a gente vai a pé até a Columbia University. Que significa uns 40 minutos de caminhada. Pra que fazer isso tão cedo de manhã? E no frio? É algo que eu comecei a me perguntar agora. Mas eu vou. Naquele esquema, né? Por conta da minha coriza, meter uma máscara aqui. E ir caminhando, tentando sustentar o meu carisma com o pessoal. Galera, com todo respeito, não vou vir mais a pé pra cá. Não dá. É pela minha saúde. É pelo meu bem-estar mesmo. Foi uma experiência bem tranquila de se caminhar. Não tão cansativo quanto eu esperava. E talvez não tão longe quanto parecia ser. Mas, realmente, gente, o meu nariz, tudo. Enfim, melhor não. Melhor me preservar. Melhor estender um pouquinho mais a minha noite de sono. Ó o vento. Ele voltou. Ele voltou. O céu nublado voltou também. Daqui a pouco começam as atividades do dia. Tô um pouquinho restaurada. Porque já comecei a tomar café da manhã. E é sobre isso. No fim das contas. O frio e a chuva vieram com tudo. Então, não tenho a menor condição de fazer o passeio. As portas são pesadas aqui. E eu realmente acho que em algum momento eu vou levar uma portada na cara. Porque eu não tô habituada com isso. Isso sem falar que eu tô há um tempo sem frequentar a academia. Então, eu tô fraquinha. E quando eu voltar, tudo vai doer. Acho que tanto faz a porta aqui. Talvez não. Vamos ver. Será que eu estou trancada do lado de fora? Mentira, essa tá aberta aqui. Depois de uma grande leva de mesas e painéis, agora a gente vai ter workshops. As pessoas aqui da turma tiveram diferentes opções. As opções temáticas. Eu escolhi pra hoje o workshop sobre cobertura de saúde mental. Amanhã, domingo também vai ter outro. E você acha que eu me lembro o tema que eu escolhi? Claro que não. Mas tá anotado no papel aqui. De volta ao hotel. Na verdade, não era nem pra eu estar aqui agora. Mas o que que acontece? Nós recebemos o jantar assim. Então, não tinha como eu passear. Isso, obviamente, se eu guardasse dentro da minha mochila, teria um risco muito grande da comida virar. Então, eu vim pra cá só pra jantar. E dar uma descansada, né? Unir o útil ao agradável. Mas eu vou dar uma volta bem boba, que é que agora à noite eu vou conhecer o Harlem, porque se eu não fizer isso agora, a viagem vai acabar e eu não vou fazer. Só que o Harlem fica coladinho com a faculdade e a universidade. Eu já tava lá. Então, eu vou fazer o caminho de volta. E eu fiz questão de gravar esse vídeo, ó. Deixa eu virar a câmera. Faço questão de gravar ainda usando o meu casaco, porque eu acho que isso aqui foi realmente uma compra muito acertada. Peguei chuva agora. Tá chovendo e ventando lá fora bastante. Não à toa o nosso passeio foi adiado. Então, dada essa comodidade que é esse casaco, eu acho que eu vou sair novamente com ele. Vai ficar pendurada aqui no banheiro, né? Pra ver se essa água de chuva escorre um pouco. Mesmo assim, eu não vou ser boba. Já tô aqui pegando o guarda-chuva pra poder botar na minha mochila. E vou lá. Aí eu tô até salivando, porque esse jantar vem com camarão, né? Aí, tô felizona aqui. Hora de ir. Eu mudei sutilmente aqui o look, colocando a jaqueta do YouTube, vozes negras. O que eu acho super pertinente. Não só pela composição aqui das cores, que deu uma melhorada. Mas também porque o Harlem é um bairro negro, né? E também, em vez de colocar aquela minha jaqueta impermeável de chuva, que na verdade seria muito mais adequada pro que tá acontecendo lá fora, eu decidi usar, finalmente, essa jaqueta fleece que eu ganhei aqui, lá no Intercept, na verdade. Foi um presente de fim de ano. Geralmente, esse tipo de jaqueta aqui é utilizada por baixo de casacos de frio intenso. Então, vamos lá. Não, isso aqui não é imagem de cobertura, não. É um silêncio proposital. É um silêncio proposital. Estou completamente lavada. Eu não preciso falar mais nada. Vamos seguir com essa agenda, resolver, né? E quando eu chegar o hotel de volta, o secador de cabelo e o ferro de passar vão ser usados como nunca. Dá uma olhada na situação. E o mais impressionante é que eu não estou desconfortável, porque ele ainda tá segurando a água. De volta ao Brasil, eu tô aqui editando o vídeo e senti vontade de trazer um verdadeiro depoimento pra vocês. Acho que agora tudo vai fazer sentido. Embora tenha aparecido um enorme desconforto, um enorme perrengue, eu adorei esse passeio. Valeu a pena. Estava chovendo demais, então, infelizmente, não deu pra gravar pra vocês de pertinho o Apollo Theater, a Calçada da Fama e as ruas, né? Todo aquele ambiente que o Harlem tem. Mas eu fui observando a olho nu, né? E me protegendo da chuva também, da forma como eu podia. Mas tanto no Harlem, quanto no Brooklyn, um pouquinho até ali pela região da Times Square, né? Que eu acabei indo pro lado oposto. Nessa viagem, eu realmente me permiti, assim, perambular, né? Já usei essa palavra antes. Andar pelas ruas, errar o caminho. Eu tinha o Google Maps como uma tentativa de auxílio, né? Vocês sabem que eu passei parte da viagem sem internet. Mas, de toda forma, eu sabia, né? Logicamente. E se eu errasse, tá bom. Então, deu uma volta no bloco ali, né? No quarteirão. Pra conhecer, ver as pessoas locais, entender ali como as coisas funcionam. Eu gostei muito de, de certa forma, andar sem rumo de vez em quando. Porque todo lugar era novo e interessante pra mim. Isso não dava pra ser gravado. É claro que tinha também um critério de segurança. Que era não ficar sozinha em ruas escuras, ruas, becos e coisas do tipo. Né? É aquilo que eu já falei em outros vídeos aqui. Sobre ser uma pessoa viajando sozinha. Dar bandeira sobre ser, né? Uma mulher, principalmente, turista, desacompanhada, andando por aí. A gente sabe o mundo como ele é, né? Não é um impeditivo. Isso não vai fazer com que eu deixe de sair de casa. Mas sempre saio com sentidos. Não só olhos atentos. É uma das belezas do Harlem. Pra mim, enquanto mulher negra. É justamente ser só mais uma pessoa andando por aí. Então, a menos que eu ficasse, né? Muito ali com o celular. Aparentando, estar desorientada ou passeando. E desde que eu não abrisse a boca também. Eu seria mais uma pessoa negra circulando pelo Harlem. Qual é a novidade nisso? Nenhuma. Nenhuma. E isso é muito bom. Muito legal. Foi legal pra mim também. Então, seguindo a dica da Marília Ortiz, eu fui conhecer um restaurante chamado Silvias, que fica lá. É um restaurante tradicional, de uma família negra, especializado em soul food. Que tem toda, enfim, eu não sou historiadora, não sou o Google e tal. Mas procurem saber sobre soul food. Essa alimentação criada e tocada por pessoas negras tradicionalmente nos Estados Unidos. Embora seja uma dica, uma oportunidade culinária, gastronômica incrível pra mim. Não vou mentir. Eu não aproveitei a comida em si. Eu aproveitei o ambiente. Por estar doente e de barriga cheia também. Afinal, eu tinha acabado de jantar no hotel. E não tinha como não jantar. Porque não tinha frigobar, né? Ali no quarto. Então, enfim, imagina, né? Eu já estava com uma infecção. Eu não vou me emprestar o papel de comer uma comida em decomposição, né? Então, mesmo assim, lá na Silvia, eu pedi uma entradinha, né? Me permiti tomar a primeira bebida alcoólica da viagem. Então, foi esse drink que vocês estão vendo. E tudo isso custou... Juntando isso com a taxa de serviço, deu cerca de 31 dólares. Esse meu comentário de que estar nesse ambiente foi a experiência em si, é justamente porque lá dentro, eu não sei se foi a chuva, se foi o momento do ano, mas lá dentro só tinha pessoas locais mesmo. Então, gente comemorando aniversário, pessoas negras, 99,9% do povo ali eram pessoas negras ou pessoas latinas, não brancas. E isso foi muito legal. Isso sim, eu acho que é fazer parte da experiência cotidiana de quem vive nesses espaços, né? Tem um jeitinho diferente quando você se afasta ali dos monumentos, das atividades voltadas para turistas e começa a se colocar em situações típicas de quem mora por ali. Ou, no mínimo, uma situação típica quando um morador local quer fazer uma graça, quer gastar um pouquinho de dinheiro a mais em família, com parceiros. E vocês me entenderam, né? Até sair de lá, eu já estava ensopada de chuva, morrendo de frio, meio que atrasada para dormir já, preocupada com o horário. Então, a volta para o hotel foi algo que eu estava esperando muito. E é isso, no fim das contas, valeu a pena. Faria tudo de novo. Não tinha como fazer essa viagem tão próxima ao Harlem sem dar uma passeada por lá. Na hora de ir para o aeroporto, felizmente, o carro deu uma outra passadinha no Harlem, dessa vez na sua versão diurna, solar e sem chuva. Uma coisa que eu não contei a vocês é que um dos motivos do meu colapso é justamente a estação mais próxima do hotel estar em obras, o que só complica a minha vida. Então, agora lá vou eu, para mais uma caminhada de baixo, de chuva. Espero não ficar doente, viu? Acho que eu vou usar esse tempinho a mais para divulgar ela, a maioral. A campanha de financiamento coletivo do documentário. Então, assim, gente, tudo que eu contei de bom aqui para vocês até agora, esse curso e tal, e outras oportunidades que eu já tive acesso, elas são fundamentais para tornar o documentário mais coerente, sabe? Mais legal. Mas nada disso aqui envolve ganho financeiro para o documentário. E eu, agora, eu assumi a posição de investidora. Eu passei todos esses dois, três anos de produção do documentário investindo de fato. Não só investindo o meu tempo e o meu talento, mas o meu dinheiro. Eu comecei a investir o dinheiro da empresa, as minhas economias, a minha reserva de emergência, sabe? Parte do que eu ganhei com o fundo Vozes Negras do YouTube para poder fazer esse documentário acontecer. E aí eu estou falando de coisas tipo edição, produção, do trailer, do documentário, inclusive. Se não fosse por esse investimento, nada disso teria acontecido. O projeto já teria morrido na praia. Mas, por outro lado, ainda bem que eu pude fazer o que eu pude fazer. Porque agora o filme está assim, no quase. De cara para o gol nos finalmentes mesmo. E daí nasce essa campanha de financiamento coletivo. Esse dinheiro arrecadado é só para a cereja do bolo, que é essencial. Que é revisão jurídica do filme, algumas correções na edição dele, até mesmo proteção de fontes e tal, né? Questões sensíveis do documentário. Um pouquinho de recursos para poder fazer exibições presenciais. O grande objetivo do documentário é tacar no YouTube. Ficar lá, de graça, disponível para todo mundo. Então, vocês podem doar a partir de R$10. E aí é aquilo. Com as doações, você pode ter recompensas. Seu nome pode sair nos créditos do filme. Você pode ganhar outros brindes também. Quem não tem dinheiro nenhum, você pode compartilhar o link dessa campanha de financiamento coletivo com seus amigos, com as pessoas que você conhece. É apoia.se barra infância em caixa. Esse link está disponível lá no perfil do documentário. É uma campanha que tem data para acabar, tem uma meta financeira e é importantíssimo alcançá-la. E aí E aí E aí E aí Amém.